Eu tenho uma nota que há uma reunião entre o sindicato de Estado e também o mediador e a diretiva de gerencia de Serrimar. O que está acontecendo com que você tenha vindo à mesa durante a reunião aqui? E o que você tem que falar com que você está atrás de alguém? O que acontece é que nós nos mandamos notificar a gerencia. Porque se nós não há um contexto positivo, a carta que nós nos mandamos, se não está atrás, o que nós nos interessa, e nós não vamos fazer uma acção de protesta. O que acontece é que o abogado nos manda uma carta para nós, não é carta, não explica, não é fris, não é rala atrás, mas nós não queremos que dê a carta e não se não querem que essa carta nós mandamos para o último, porque nós sabemos que não tem que parar de fazer, porque agora é que nós não podemos clarificar o assunto, porque nós temos que dar a carta para o mundo, que isso não vai manter um ótimo, porque nós não estamos chegando a ver. Então, nós sabemos discutir o que está aqui, nós temos que irmos mais uma linha, mais uma língua, E há mais custos da fosso para a quarentia, mais custos dos grandes locais, temos problemas com isso. Nós conhecemos a solução para a venda. Porém, sobre a venda para criar uma meta de fiolem IA, que ele tem que criar uma venda para a venda em toda a venda. Não parcialmente, mas em toda a venda. Mas se nós não reunirmos com a venda, nós exigimos para a venda para iniciar uma operação, e para a venda ficar em oficina, uma remédia de lina, eles criam uma venda para adornar aqui, que passou de uma maneira ou outra, botar o bactério, o vírus, de uma maneira ou outra, está dentro e retirado também na série Marta e também na abutamento de laboratórios. Passou, se você está trazendo na oficina, agora o vírus está navegando em aire, está navegando onde está, se você está trazendo na oficina, vai salar o rato, um truco que passa, vai contagiar cinco passos. Então, você precisa evaluar o prêmio que todo mundo vai discutir. Esse é um pouco que nós discutimos, mas a AVE trata de chegar em um consenso para parar a ação de protesto com a AVE. Então, nós sabemos que se nós não chegamos em um consenso, aqui dentro da AVE, e se nós não chegamos aqui dentro, então nós não temos uma diferença com o vírus aqui, nós vamos seguir com a ação amanhã. Mas esse é o caso, agora que na nossa ribulinha, o mediador vai fazer o trabalho para fazer o ministro o mais pronto possível na mesa. que ela é mesmo espanta de ter o que está passando de rio. Não está correndo, não está trabalhado, não está trabalhado em dia, não está em lugar aqui. Nós mesmo vai dirigir a situação que nada mais pronto possível para o mês, quando saia nós, a situação, não vamos ter que ir lamentar.